O dia chuvoso não impediu que dezenas de milhares de pessoas acompanhassem a visita do Papa Francisco à Romênia neste sábado. Logo após a chegada, o Papa já havia manifestado apoio às diferentes comunidades que formam o país, que reconhece oficialmente 18 minorias culturais. Na humilhia, Francisco reforçou o apelo por uma sociedade que se preocupa com a situação dos mais desfavorecidos. Ser um peregrino é um desafio para descobrir e transmitir o espírito de estar junto, de não ter medo de estar com outros, de encontro e ajuda. A Transilvânia é a segunda etapa e um dos principais momentos da viagem de Francisco à Romênia, que começou na sexta-feira em Bucarest. As igrejas católicas locais ficaram abertas durante a noite para abrigar peregrinos.